Essa é a Jovem Fã Bracena, CYW 631, 101,5 MHz, 3.000 Watt de potência, mais de 300 mil ouvintes em 30 cidades do Oeste Paulista, emissora afiliada a Jovem Fossat, a maior rede de rádios do Brasil, direção Marcelo Borini. A Jovem Fã Bracena, a maior rede de rádios do Brasil, direção Marcelo Borini.